Vá lá dentro, pegue a sua arma e deixe-a pronta para usar. A arma da democracia, a arma das urnas, o título eleitoral. Não é aceitável, por exemplo, que eu leia que o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação venha dizer que pelo quinto ano consecutivo, o Brasil é o trigésimo entre 30 países em relação ao retorno dos impostos arrecadados. Numa relação de 30 países pelo quinto ano consecutivo, o brasileiro é o que está na última posição de receber, em benfeitorias sociais, em bem-estar pessoal, o dinheiro que lhe é tirado compulsoriamente do bolso em forma de impostos. Por outro lado, no site MSN eu leio o seguinte, impostos sobre medicamentos no mundo. O senhor que precisa regularmente de medicações para diabetes, para hipertensão, por exemplo. Você sabe quanto o Reino Unido, o pessoal do Reino Unido, paga de impostos por remédios? Nada, zero. Canadá, zero por cento. Colômbia, zero por cento. Suécia, zero por cento. Estados Unidos, zero por cento. México, zero por cento. Venezuela, zero por cento. E aí a coisa vai. O Brasil, 33,9%. Aquele seu remedinho, lotar cinco por cento, que você toma regularmente para a hipertensão, você paga cem reais, pagaria sessenta e um, se você morasse num destes países citados. Não é aceitável que 33,9% deste dinheiro vá para não se sabe, olha que eu sei para onde é que vai. Mas não volta. Então, meu companheiro, este é um ano eleitoral. Alguns ordinários safados e sem vergonhas estão tentando de tudo para calar a voz da imprensa. Mas não hão de conseguir se encontrarem um índio da Guampa Torta, nascido em cima de um pelego, nos interiores de Santiago. Mas estão tentando. É preciso que haja uma reação da imprensa corajosa, irta, heroica, brava, retumbante. Onde é que anda esta imprensa? Acomodados de uma figa. Meu salário está saindo, por mim está tudo bem. E é por isso que os mão grande estão nos sangrando a bolsa e os pobres morrendo por não poder comprar remédio, agonizando nas calçadas, porque não há dinheiro para os hospitais, mas há para a infraestrutura da Copa, desgraçado.